Agora há pouco, nós abrimos o Balanço Geral mostrando imagens do turismo. Agora há pouco, a Bia Formansky trouxe informações do plano de turismo do município de Cristiúma. E a gente vai voltar a esse assunto. É tão importante essa pauta que está trazendo a Cristiúma hoje o presidente da Fê Comércio em Santa Catarina, Hélio Dagnoni. Obrigado pela... e ele nos dá o privilégio da sua presença aqui conosco no estúdio. Quero te agradecer esse encaixe na agenda aí. Boa tarde, presidente. Boa tarde, João. Boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores. Realmente um momento bom que o João está anunciando aí, né? É, muito bom falar de turismo. Como é que vai a Fê Comércio? Fê Comércio, graças a Deus, muito bem. Estamos evoluindo bastante, trabalhando muito o Sesc Senac, trabalhando muito na produtividade, sempre para o conforto do povo catarinense. E estamos, inclusive, ampliando as nossas unidades em Santa Catarina. Pois é, a gente acompanha muito da repercussão como notícia. A gente percebe que a Fê Comércio tem gerado muita informação boa. É, tem, inclusive, um posicionamento muito firme da Fê Comércio, mais recentemente, com essa questão da reforma tributária. Tem aí um arzinho de expectativa, de tensão no ar do que vem por aí, presidente? Sim, nós estamos trabalhando muito forte, inclusive, semana que vem vou estar a semana toda em Brasília. Eu estava já no Rio de Janeiro também, semana passada. Por que a reforma tributária hoje está pegando o que vai pegar mais ainda para o pessoal que é do ramo de serviços, né? É a sua manicure, o seu cabeleireiro? Ah, você diz, ah, Hélio, mas é o pessoal que está ali. Não, é o seu médico também, é aquele emprestador de serviço. Isso é onde está uma carga tributária muito forte. Então, vai questionar muito isso aí para o bolso do brasileiro. E nós precisamos fazer com que essa reforma tributária, ela não venha a gerir mais impostos, mais valores agregados em cima. Nós precisamos, sim, que seja feita uma reforma tributária, onde ele dá amplos padrões de trabalho sem aumentar impostos. É, e a Fê Comércio está participando diretamente, eu estou percebendo aí, acompanhando tudo isso. Aliás, Santa Catarina está participando muito bem, as instituições estão se manifestando e vigilantes em relação a essa reforma, né? Exato, tudo que sai de notícia do que possa vir, vamos dizer assim, uma palavra que todo mundo sabe, ofender o empresário, ofender o nosso consumidor, que vai sair com essa reforma tributária, o nosso tributo sai daqui praticamente do que eles querem fazer algo como um imposto único, né? Unificar as tarifas, isso aí vai para o governo federal, o governo do estado e o município acaba perdendo. Onde que nós vamos perder? Na área da saúde, na área da educação e principalmente na área que nós temos, que é muito hoje Santa Catarina, que ele contempla, que é a área da segurança. O senhor está hoje para uma agenda à tarde, o anúncio do plano de turismo de Criciúma é a agenda principal na sua visita? Exatamente. O que a Fê Comércio, de que maneira a Fê Comércio trabalha nessa questão turismo, presidente? A Fê Comércio, nós temos aí o Sistema S, o SESC e o SENAC e a Fê Comércio, você sabe que ela representa o comércio de bens, serviços e turismo. E o que eu posso dizer para você que muita gente vai entender do fato, pode escrever aí, o novo petróleo brasileiro catarinense, principalmente Santa Catarina, é o turismo. O turismo hoje congrega, que ele traz 59 quinais, que ele oferta isso para o cidadão catarinense e o brasileiro. Então, o turismo hoje, nós vamos citar aqui do lado, nós temos uma cidade aqui, Nova Veneza, que ela disparou com o turismo, começando com uma gastronomia. Santa Catarina, ela tem essa oportunidade, que é a gastronomia aqui do sul, a gastronomia nossa do litoral, a do oeste catarinense e, principalmente, a gastronomia serrana. Então, eu estava comentando ainda há pouco ali fora com o pessoal e dizer assim, o turismo aqui para trazer para Criciúma é muito forte e o salto que Criciúma vai dar é muito bom. Porque quando começarmos a ter a nossa Serra Catarinense, desculpa os gaúchos, que é muito mais bela do que a Serra deles lá, e nós termos ali a eficiência de ter o receptivo do nosso turista para vir na Serra do Rio do Rastro, a Serra do Corvo Branco. E a saída dele é a entrada e saída aqui pelo sul, gente. Então, nós temos que começar a trabalhar isso aí, desenvolver, trazer tudo o que precisa do Ministério do Turismo, de Embratur, de investimento aqui para o sul. O sul está precisando despontar para o turismo brasileiro e, principalmente, internacional. A nossa Serra, ela é comentada no mundo, considerada a estrada mais bela no mundo, pelas curvas, pela vegetação, pelo clima. Então, hoje você está aqui no litoral vendo baleia, dependendo do trânsito, duas horas você está pegando neve. Então, isso aí não existe um fator desse no mundo. E o turismo, ele contempla isso tudo. Porque uma pessoa, quando chega na cidade, ele começa desde precisar de uma farmácia, de precisar de um posto de gasolina, de precisar de um restaurante, precisa de um hotel. Às vezes, ele precisa até se medicar. Então, ele vai nesses quinais todos que eu falo para você. Pois é, esse engajamento é uma questão que precisa ser bem compreendida pelo telespectador de um modo geral. Ou seja, cada cidadão tem, de alguma maneira, uma contribuição. Está sendo bem recebido isso em Santa Catarina, na sua opinião? Sim, o receptivo nosso é muito bom. Então, o turista, quando chega em Santa Catarina, ele se sente seguro. Santa Catarina, você sabe, você anda com uma Ferrari a 20 km por hora com o vidro aberto. Nós não temos tantos problemas de assalto, nós não temos nada disso. Em virtude com outros estados, com outras cidades, que têm uma competência de turismo internacional. Santa Catarina, ele se alimenta bem, ele se hospeda bem. Ele tem um bom relacionamento com todos. Então, isso é muito importante. Isso agrega. E o dinheiro que a gente diz, tanto assim, que vem com o turista, é um dinheiro que ele é forjado, que ele é construído lá na cidade dele. Vamos dizer que, às vezes, é poluente lá. E a gente chama aqui que o turismo, hoje, é uma chaminé sem fumaça, quando ele chega aqui. Por exemplo, eu estou aqui hoje, eu já estou gastando. Então, quer dizer, a gente traz as divisas lá de onde a gente tem nossos familiares, as nossas raízes. E quando a gente chega e chega num ambiente que a gente gosta, a gente quer voltar. Não se esqueça, todo mundo que viaja, que faz o turismo, ele precisa ter conforto. Ninguém quer voltar num lugar que ele foi mal atendido, que ele não se sentiu bem. Você já fez isso. Você foi em algum lugar, teve um restaurante, pô, eu tenho que voltar lá que aquela comida me enche a água da boca, né? Então, assim, isso que nós precisamos deixar. É esse gostinho de água na boca do turista que frequenta Santa Catarina. Presidente, seja muito bem-vindo. Parabéns pelo trabalho desenvolvido pela FEComércio. A gente está percebendo aí muito forte essa presença da FEComércio. E, realmente, essa questão do turismo também é uma bandeira que a gente procura abraçar aqui no sul do estado. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. A FEComércio está à disposição. Nós temos aí SESC e SENAC também, né? O nosso trabalho está muito grande. Hoje, só no SESC, nós temos em torno de 10 mil alunos, para você ter uma ideia. Desde creche, vamos até o ensino técnico do SENAC. Eu digo para todo mundo, participe, use o Sistema S. O Sistema S é para vocês. E, assim, comece a notar. A partir de hoje, o turismo de Criciúma começa a subir uma seta que é muito produtiva para a região. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Turismo. A gente já fala bastante aqui no programa, né?